E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TatiKDS, estamos com mais um vídeozinho hoje trazendo o que? PVP de Alden Ring, mais um vídeo aí desse jogo maravilhoso, PVP tá bem legal viu pessoal, sério mesmo, eu tô curtindo fazer as invasões, aprender como é que joga e tudo mais. Hoje eu tô fazendo invasão com Charmopa, nível 65, com uma build de fé, 30 de fé, 22 forças e destreza, e o resto vitalidade, fortitude e um pouquinho de mente, 15 de mente, é bom nesse caso que estamos usando magias piromancias, é o primeiro pyro, primeiro build mágica que eu tô fazendo invasões, vou tentar dar uma explicada na nossa pequena build. Minhas armas não estão com imbuimento de fogo, mas estão com escala em fé, essas duas aqui, as lanças, pra momentos difíceis da partida, mas a espada que eu quero testar mesmo é a Lâmina Blasfema, e o selo de gigante, a Lâmina Blasfema é uma espada de fogo mesmo, tem dano físico de fogo e tem escala fé C, certo? Vai ficar com um dano total de 501 nessa configuração, boa pra caramba, e principalmente a sua habilidade especial é maravilhosa, vamos testar isso, vamos juntos testar isso. Beleza, mas cadê o host? Eu não sei onde tá o host não, tá ali embaixo? Eu acho que eu tenho que usar aquele itemzinho pra me transportar pra mais perto do invadido. Tem esse dedinho que a gente ganha Às vezes quando começa a invadir E usando esse dedinho A gente é transportado pra mais perto do Do perigo, né? Caspernage e Blood Bom, ali tem um urso, qualquer coisa Eu corro pro urso, mas tem três pessoas Chama! Conceda-me força! Esse é o buffzinho de fogo Eu vou deixar na Ograndipira Ograndipira Já pensou esse fogo pega em alguém? Que honra que seria? Vão chamas! Façam seu trabalho Pegou no bitor Chama, caia sobre eles É isso Chamas! Caia sobre eles Caia sobre ele Essa é a habilidade da minha arma Que, aliás, não pegou Mas vamos tentar de novo Os caras tão espertos Conhecem a arma Então é um grupo que tá imbuído Peguei podridão, Escarlate? Ah, não me deu Correndo aqui Pô Pô, peguei o amigo Que tava agachado O bitor ficou agachado Ali atrás Eu não entendi por que Vem a Blood Ó Onda de fogo aí pra vocês Ó Pega-se Ó, chama Vou tentar invocar de novo Nossa O que que foi isso? Vem a Blood Toma cajibrinas Bom, como estamos no momento da luta Tanto quanto complicado Então Eu vou passar pras lanças Tá Porque elas servem pra isso mesmo Vamos ver se é bom Esse movimento aqui Que eu tô Parece ser bom Ih, pegou de novo Vou estar tentando proteger o cara A dica é a seguinte Não fique Esquivando pra trás Quando tiverem usando lança Contra você Porque Não é bom Boa Pegamos o Blood Que veio sedento Toda vez que eu derroto algum fantasma Os meus frascos são um pouquinho recuperados E agora vamos tentar lutar contra Casper Najid Nossa Boa luta Boa luta Gostei dessa luta Foi um pouco longa essa luta Mas Já deu pra dar uma testada em algumas coisas Deu pra ver que As lanças funcionam No momento onde nada mais Pode nos salvar A lança vem Naquela hora Que as coisas estão muito difíceis Coloca as duas lancinhas ali Em Power Stance Não importa qual lança seja Não precisa ser a mais longa não Todas elas funcionam bem Viu Funcionam bem Que é uma beleza Já deu pra ver a Weapon Art Da minha espada Que é um fogaréu que vai pra frente Segue mesmo Pega onde o cara estiver Em linha reta Obviamente E é lindo demais É lindo demais Invadindo em Kaelid também Essa área tá bem Empovoada Capitão alguma coisa E O amigo ficou ali atrás Por que ficou ali atrás? Seria esse um Um fight club? Essa é a lança de Vike Se eu não tô enganado Que dá loucura na gente Oh, pegou Essa furou na hora certa Agora O cara da lança de Vike é bom pra caramba Já deu pra perceber Se eles verem muito pra cá Vai dar problema pra eles Porque tem cachorro aqui Então eles não vão avançar muito Passou por cima Dá pra passar por cima dessa chama Rapaz Olha o dog Vai dog Faz seu trabalho Não pegou ninguém no chão Bom Eles vieram pra cima Muita sede ao pote Recuperei um potinho Foram com o sede ao pote Pronto Agora é só nós Tá se jogando pra trás Se matou Eu vou junto Uou Que invasão bizarra E bizonha Mais uma Desse jeito Com as invasões tão longas O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer O vídeo sem edição Vai ficar longo mesmo Vai fazer o que Não há o que ser feito Ah aquele negócio Então os mobs aí Essa área Não tem como você brincar Com esses cachorros Esses cachorros são muito bravos El fuego O fogo tá fazendo o que Coop Com alicate Fala aí alicate Beleza Como é que tá Grande alicate Lá vem Lá vem Lá vem podridão Escarlate Eu não tenho cura pra podridão, Escarlate Esqueci de comprar mais Ainda bem que A habilidade da minha arma me salvou Eu fico muito feliz com isso Que bom que uma invasão foi rápida, pelo menos Pra dar aquela variada E aí, pessoal? Deixem sugestões aí, hein? Quero ver sugestões De outras builds pra eu fazer Se vocês tiverem curiosidade com alguma outra coisa Com Encantamentos de raio Encantamentos Ou sorcerer mesmo, se vocês quiserem que eu faça um sorcerer Deixem aí nos comentários Tem alguma arma específica que vocês virem Que é que eu faça também, pode ser Essa galera tá nervosa Então eu vou trocar Trocar pra lança, por enquanto Eles estão brigando contra o Avatar da Termine Acho que eu nem vou atrapalhar, não Vou ver como é que vai ser esse Fight Club O que que vai acontecer Pior que ele solta A podridão escarlate E essa podridão É extremamente perigosa Suga muito Derrotou o Fantasma Só sobrou o Xangar O Avatar da Termine O Avatar da Termine ficou triste porque derrotou Um amigo dele Ele deu uma parada ali Ficou pensando na vida E o Xangar morreu de podridão escarlate Pois é Pois é, não é? Esse vídeo eu vou fazer longo, hein? Esse vídeo eu vou fazer longo Em homenagem A todos vocês Que acompanham o canal Eu fiquei muito feliz com o feedback do outro vídeo Que eu fiz ao vivo também Gravando os negócios sem corte Cara, é muito bom Muito bom o feedback Teve vários comentários Bem construtivos mesmo Vocês deram a opinião de vocês Eu fiquei muito feliz De verdade Valeu, pessoal Valeu Tudo está sendo levado em conta Tem muita coisa pra gente testar aqui no Elden Ring Eu quero trazer o máximo de conteúdo que tem Principalmente a respeito de builds Armas diferentes pra usar E esse tipo de coisa Ankai e Mike Vamos Vamos Chama Conceda-me força Ficou louco Pegou a piromancia bonitamente Chama Caia sobre ele É uma invocação mesmo Uma invocação de verdade Não Vai foguinho Tire seus 10 de dano Foguinho Não adiantou nada Esse foguinho Tome Nossa Explosão é muito louco Acabando minha mana Isso é um problema É perigoso Galera está perigosa Acho que compensa mais Eu atacar o Mickey Vamos ver Vem Que pena que essa não foi Só não quero ficar preso no cenário Por favor Os caras ativaram o modo Violência Que pena que não pegou essa no Mickey Vem Vem a Mickey Vem a Mickey Vem Vem Tua papai zuba Bom Aqui eu vou ter que colocar as lanças Não vai ter jeito Infelizmente Mas é a vida Quando está muito difícil assim Tem que pôr as lanças Tá vendo a diferença que dá Quando põe as lanças É bizarro Mas assim é o jogo Vai fazer o que Qual que é o Eita Que weapon art do pisão Que foi essa Foi o rugido Eu coloquei o rugido Tá Warcry É o grito de guerra É verdade Eu coloquei a coisa errada Na arma Na verdade Era para colocar Um rugido Que solta Um poder Para frente Mas eu sempre Confundo Qual que é qual Deixa eu ver Deixa eu ver Rapidinho Qual que está equipado Cinzas de guerra Rugido bárbaro Mas é outro Rugido bárbaro E o grito de guerra Calma aí O que cada um faz Eu vou colocar Essa E ver o que Que ela faz Bora Tá aqui As duas Fazer a mesma coisa Pô sério Eu não entendi ainda Mas tudo bem Tudo bem Não importa O que importa O que importa É testar Essa arma aqui A build de Pyromancer A build De pyromancer Eu estou gostando Bastante dessas Piromancias De gigante Tem vários tipos De encantamentos Diferenciados Bem diferenciados Agora As piromancias Elas estão Como uma Subdivisão Aí Dos encantamentos Então tem Encantamentos De raio Tem os De dragão Tem esse aqui Que eu estou usando Que é Dos gigantes Gandalf Eu acho Que Gandalf Não deve ter Muito HP Não Eu estou com Esse pressentimento Afinal Maguinho Não pode ter Deram Anfitrião De dedos Tá Era alguém Que Queria ser invadido Sim Para tirar Duelo O Gandalf Eu tenho Não a suspeita Disso Eu tenho a certeza É alguém Que está testando Magia Invasores Desavisados Vocês perceberam O tanto Que sugou Do meu HP Só aquele Tequinho Da torrente De almas Que ele Tacou Eu sei que O nome da torrente De almas Aqui não é Torrente de almas Mas vocês Lembram da torrente De almas Do Dark Souls 3 Que era A magia mais Poderosa De lá Quando pegava Em cheio E aqui É bem parecido Só que aqui Parece que está Mais viável Ainda Esse negócio Da torrente De almas Parece que está Onde estou A galera Está lá Será que esse pessoal Que eu invadi Antes I.M. Drácula Bro E Aquiles Tá É Eu acho Que aqui Está merecendo Lança Qualquer coisa A gente pode correr Não é verdade Que isso Ó Vamos lá A nível de maldade Arme Drácula Bro E aí Que isso Vai com a NART Boa Foi acertado Parece que o pessoal Não está muito forte não O host Não está muito forte não A não ser que esteja disfarçado Um esteja disfarçado De host Né E o outro de fantasma Pode ser Eu acho que é isso Está com muito menos HP Ele está dando uma rabada Na verdade É uma rabada Está spamando rabada Mesmo Que isso Pegou pelas costas Esse bomba aí É Eu vou na Aquiles Espera aí O Aquiles é o host Certo 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 Meio perdido Nessa invasão Sei nem o que Que eu estou fazendo Acabou o HP Do Arme Drácula Bro Ah Deu um buff Caiu Tome Faquinha na rabiga Aí beleza Agora vamos Com as piromancias De novo Erga-se A chama Consegui tirar um dano De 48 Dele Com a erga-se A chama Perceberam Perceberam Vai lá Explosão Isso Boa luta 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 Gostaram dessa invasão Temática também? É uma invasão temática Se você for ver Eu estou na área do fogo Invadindo com o que? Com o Pyromancer, entendeu? Quando eu fizer uma build De gelo, eu vou invadir lá no gelo E assim vai, tá? Vocês podem perceber Que a criatividade Ela sempre Ultrapassa Os limites, as barreiras Que a gente acha que são intransponíveis É verdade Se bem que aqui é mais para a podridão também Combinaria fazer um Pyromancer Podre Um Pyromancer de podridão escarlate E invadir ali no pântano De Ionia Tem um pantanão aqui Bem grande Que favorece muito esse tipo de Invasões Ruínas de Kaelin Onde está? Estão para cá Será que tem alguém vivo por aqui? Tem Tem uma galera viva Tenho que sempre dar uma conferida Se tem mob Tem Tem mobzinha Qualquer coisa, né? Daí Tirou Tuiou E Italion O pessoal está brabo Ué Italion está com HP Gigante Gigante Opa Achou que ia descer mais Então está bom, né? Nossa, a arma dele é boa Para pegar os desavisados Caramba Ele travou Esse pessoal que explode Explode em mim também Nossa Desce eu nem sabia Colocar as lanças Porque eu vou precisar correr agora Ela está na febre Boa Ah, nois O cara quer descer a loucura em mim Ok Fico feliz Build de loucura É show de bola E o host morreu Talion Tem um espírito de vingança Dentro dele Perceberam que o Talion Ele é muito violento Bicho brabo, véi Tá louco Aquela espada que ele estava Ele conseguia fazer um Um roll catch muito doido ali Um roll catch muito doido Você viu que ele estava só esperando A hora de eu vacilar Na hora que eu vacilasse Ó Chumbo É bala É bala É chumbo Total Total Bom pessoal Vou fazer uma última aqui Vou tentar testar mais Erro de conexão Ah, de vez em quando está ocorrendo isso De vez em quando ocorre isso Não acho que seja um problema Não acho que seja um problema Da pessoa fechar o jogo O golpe cai Do nada Meio loucura Onde está o host Desse lado Será que é desse lado Ele está nessa parte dos gigantes Que legal Nunca invadi aqui Nunca tinha invadido em Kylid Primeira vez hoje Essa parte é muito louca Muito louca mesmo Que tamanho desse arco Vou lá Porque eles não esperavam ser invadidos Touch me Touch me Então Uma flechada nas costas Não tomou não? Bom Veio Tanjiro Camado O gigante Está Deveras Me ajudando Nossa Ai Essa eu tomei Eu tinha uma cura Eu tinha o Enixi Nossa Que isso Caramba Esse mapa está fogo Esse mapa está de tiração Toda hora eu estou correndo E não encontro a saída Vou no Tanjiro Olha lá Não encontrou a saída também Entendi Ah Morreu Morreu para a flechada Esse ajudante está muito forte Eita Que invasão doida Boa mesmo Bom 28 minutos de vídeo Quase meia hora Bom pessoal É isso aí Esse aqui ficou bem mais legal Do que o outro vídeo Essa área está rolando Muito invasão Direto Então A build foi essa aí Lâmina Blasfema Mais 6 Mais o selo de gigante Mais 15 Com armadura O chapéu pontudo De alberique Armadura da cavalaria Da noite Manoplas de escamas E grevas da cavalaria Da noite Os talismãs São Selo da ferida De radagon Benção da tervore Mais 2 Medalhão de Ambar carmesim Mais 2 Talismã De tela do bando Esse aqui aumenta A potência dos encantamentos Teria outro Até melhor Para aumentar mais ainda A força das piromancias Que é esse talismã De escorpião de fogo Que é tipo Anel de controle de fogo Aqui do Alden Ring O equivalente Comparando com o Dark Souls Só que Esse aqui diminui Muitas resistências De 14 Cairia para 5 Então Sem condições Sendo que eu já estou Com o selo de radagon Com a ferida de radagon E ela já diminui A resistência Se eu colocasse outra coisa Que diminui resistência Aí Já era Então a única coisa Que eu coloquei Para fortalecer mesmo Foi o talismã De tela do bando E já ficou legal Usar as piromancias Foi a chama Conceda-me força Para dar uma bufadinha Aí Ó o grande pira Chama Caia sobre eles Que é a minha preferida O que mais que eu tenho? Tenho o Ergans E a chama Serve só para finalizar O inimigo De repente se eu estiver Atirando um duelo Mas Fora isso Não é muito boa não E essa aqui Que explode Quando cai no chão Que é muito louca também Deu um maior efeito legal Bem útil Firmeza pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado De verdade desse vídeo Se gostou Não esquece de apoiar o canal Deixa o joinha O favorito Comentário bonito E Se inscreve no canal Se não está inscrito Grande abraço a todos Sigam lá na Twitch Em twitch.tv Barra canal Tática DS Tamo junto Até a próxima pessoal Valeu E Tchau